Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos pintar esse bule branco, ficou lindo, não é difícil, vocês vão gostar de fazer essa pintura. Uma pintura muito fácil, mas ela fica linda. É um bule com os detalhes dourados e fica muito bonito. Então, vamos à aula? Vamos começar, então, a pintar o bule. Vou usar a cor branca, sina natural, cinza e a cor sep. Aqui eu já dei um ademão com o branco. O branco é bem ralinho. Olha como ele está. Tá bem ralinho. Ó, deixa ele bem molinho, não tão aguado também, porque ele não pode escorrer. Se não tiver muito mole, a gente põe anotecido, ele pode vazar e sair fora do risco. Então, ele tá molinho, mas não tá, assim, muito exagerado também, muito aguado. Aí, depois que eu fiz isso, eu deixei secar, e agora a gente vai voltar pra finalizar. Ó, agora eu vou usar um branco que tá na textura normal mesmo. Vamos passar o branco. Posso vir com um pouquinho do cinza. Esse que eu tô usando é cinza. Pode ser o cinza claro. Ou o cinza lunar. Ó, então, coloquei, esfumei. Agora, eu pego o branco de novo. E vou colocar aqui. Então, nós vamos preencher aqui essa tampinha com a cor branca. Como eu já passei uma primeira demão do branco, então, fica mais fácil pra preencher o tecido. Mas eu só faço essa cobertura com o branco, porque eu tô pintando de branco mesmo, né? Vai ser um bule branco. Mas, geralmente, quando é outra cor, eu uso a outra cor mesmo. Aqui, depois, a bordinha, a gente vai vir e vai fazer com a cor sina natural. Ó, então, eu pego um pouquinho do cinza, vou fazer uma sombra aqui. Não precisa vir fazendo ainda aquelas bordinhas. Depois, a gente vem e faz. Coloquei, esfumei. Aí, lavo o pincel. Pego o branco de novo. Eu só quero que fique uma sombra aqui, nessa parte. Não quero que esse cinza vá muito aqui pra cima. Ó, troquei o pincel. Agora, eu venho aqui. Tô reforçando o branco. Tô reforçando o branco. Vou vir com um pouquinho do cinza e vou fazer uma sombra aqui, ó. Aqui embaixo também. E aí, eu volto e deixo mais suave aqui essa sombra. Vou fazer aqui também. Lavo o pincel e volto com a cor branca. E aí, eu volto com um pouquinho do cinza. Lavo o pincel e volto com a cor branca. E vou suavizando essa sombra aqui, ó. Posso pegar um pouquinho do sépia, bem pouquinho. E vim aqui também, ó. Agora, nós vamos colocar o branco aqui nessa área todinha de novo. Olha, preenchi aqui com o branco. É bom usar o diluente, o clareador, porque o branco, ele seca rapidinho. Depois, eu venho aqui com a cor cinza. Vou fazer uma sombra, bem pouquinho aqui. E o branco, ele seca bem rapidinho. Então, a gente precisa usar o diluente, o clareador. Para poder atrasar um pouquinho a secagem. Aí, eu limpo o pincel. E esfumo o cinza. Depois que eu faço isso, eu posso voltar com o branco de novo. Vou pegar um pincel maior. Então, volta com o branco, ó. E deixa só um pouquinho desse cinza aparecendo aqui. Posso pegar um pouquinho do cinza. Fazer uma sombra aqui também. Porque se a gente deixa só o branco, não usa outras cores. Vai ficar, assim, uma pintura muito chapada. Só aquele branco. Então, vamos usar o cinza aqui também. Aqui, tô passando por cima do galinho, do morango. Mas depois a gente pode, depois que finalizar, volta e reforça. Depois aqui, nessas beiradinhas aqui, é bom vir com o pincel. Mais, é, pequenininho. E arrumar aqui. Lá veio o pincel. O branco, ele seca bem rápido. Então, a gente tem que ser rapidinho aqui. E depois que ele vai secando, aí não fica muito bom pra gente trabalhar com ele. Posso vir aqui também, nessa drobinha. Aqui nessa cinturinha, fazer uma sombra. Volta com um pouquinho do branco. E aí, eu vou fazer uma sombra. Aqui embaixo, a gente vai voltar com o branco também. Deixa eu pegar mais aqui. Vou pegar mais o branco. E é bom ir umedecendo o pincel. Faço o branco. Se quiser pintar o bule antes das outras coisas, antes do morango, também fica bom. Fica melhor depois, né? Pra pintar o morango. Que aí o bule já vai estar pronto. Agora, eu pego um pouquinho do cinza. Venho aqui, vou fazer a sombra. Essa parte de cima tá fazendo sombra aqui embaixo. Faço um pouquinho aqui embaixo também. Aí, lavo o pincel, volto aqui e espumo. Posso vir agora com um pouquinho do sépia. E coloco aqui também. Vai colocando de pouco a pouco o sépia. Pra não ficar muito forte. Pode usar também o cinza escuro. Também vai ficar legal se usar o cinza escuro. Aí, vai devagarzinho. Colocando a cor mais escura. Pra não ficar muito forte também. Lavei o pincel. Volto com o branco. E reforcei aqui essa parte. Venho com o branco aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou lavar o pincel, pegar um pouquinho do cinza de novo, e vou colocar aqui. Essa partezinha aqui eu vou escurecer um pouquinho, porque tá pegando sombra, não dá de ver direito. Não fica tão branco ali, porque tá pegando sombra. Não fica tão branco ali, porque tá pegando sombra, não dá de ver direito. Voltei com o branco de novo, olha. E aí a gente vai vir aqui também, reforçar esse branco, porque senão ele vai ficando apagadinho. E é um bule bem branquinho, então precisa aparecer. Olha que bonito. Aqui, ó, a gente vem, preenche com branco. Depois volta e arruma a folhinha do morango. Depois que eu coloco o branco, eu venho com o cinza e faço uma sombra aqui, ó. Posso pegar um pouquinho do sépia e fazer uma sombra um pouquinho mais forte. Limpo o pincel, volto com o cinza. Bem pouquinho, porque o espaço é pequeno. E eu misturo o cinza com o sépia, não fica muito marcado. Aí lavo o pincel. E volta com a cor branca. Olha aqui, a gente pode pôr um pouquinho do cinza também. Pode ser que em algum lugar, depois que secar, a gente precisa voltar e reforçar esse branco ou cinza. E mesmo tendo passado uma base antes, pode ser que depois vai precisar. Essa parte aqui é bom fazer com bastante calma. Aqui eu vou colocar o cinza. Coloquei, aí eu limpo o pincel, volto e esfumo. Se ficar forte, volta com o branco de novo. Posso pegar um pouquinho também do sépia. Vou lavar o pincel. E volto aqui com o branco nessa parte aqui. Coloca mais um pouquinho do cinza aqui. Aí a gente vai vendo onde precisa mais de sombra ou de luz. E aqui a gente vai colocar o branco só nessa beiradinha aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e nessa outra parte a gente vai colocar o siena vem com siena coloca aqui E aí eu pego um pouquinho do sépia e vem aqui nessa parte aqui e deixe um pouquinho mais escuro eu posso pegar um pouquinho do branco e colocar aqui também limpa o pincel e depois quando tiver seca a gente volta e faz um pouquinho mais de luz aqui E aí E aí Preenchi aqui com branco meu pincel tava um pouquinho sujo do siena mas depois que secar é só voltar e arrumar e aqui vou colocar o cinza e um pouquinho do sépia vou lavar o pincel com o pincel volta e esfuma e aí E aí E aí e reforça o branco agora vamos preencher aqui de branco Olha já passei o branco aqui e voltei aqui e reforcei o branco em algumas partes conforme a gente vai secando a gente pode voltar e reforçar o branco e aí eu venho agora deixa eu puxar mais pra cá e aí ó então agora eu vou vir aqui e vou colocar um pouquinho do cinza aqui dentro bem pouquinho mesmo é que eu não quero que fique muito forte ó então fiz bem pouquinho venho aqui embaixo também com cinza agora eu limpo o pincel e volto e esfumo você passa o cinza e vem esfumando se ficar seco que o branco é rápido né pra secar você pode vir umedece o pincel com diluente ou clareador e volta aqui que vai ficar mais fácil pra você fazer essa parte aqui com o cinza posso pegar um pouquinho do sépia também vindo aqui tem que tomar cuidado que o sépia ele ele é mais forte então vai devagarzinho se você achou que ficou muito forte volta com o branco e diminui um pouco essa sombra branco quanto mais você vai reforçando mais ele vai ficando bonito ó então voltei bem devagarzinho e suavizei essa sombra pode colocar também um pouquinho da sombra do cinza bem aqui ó coloca bem pouquinho e vai esfumando aí você vai decidindo se você quer um pouquinho mais forte se quer uma pintura mais suave mais branquinha depois que eu fiz isso eu volto com o branco aqui no meio eu quero que aqui fique bem branquinho esse meio olha fica bem bonito agora a gente vai pegar um pincelzinho mais fino vamos pegar a cor siena natural e vamos fazer alguns detalhes tô usando o pincel mais fininho venho aqui na bordinha e coloco o siena natural vem bem devagarzinho pra não ficar torto o que pode acontecer faz uns detalhes assim ó não precisa descer em tudo aqui só nessa partezinha aqui ó aqui você vai deixando bem fininho olha fica muito lindo aqui também aqui embaixo a gente vai colocar o siena natural ele vai ficar parecendo que é dourado aquelas porcelanas que tem aquelas detalhes douradinhos fica muito lindo aí a gente pode pegar o sépia e vir aqui nessa parte mais escura e colocar o sépia se você achou que ficou muito escuro colocou muito sépia volta com o siena de novo pode misturar os dois também fica bem legal os dois juntos com a coloração bonita aqui em cima também a gente coloca pega um pouquinho do sépia e coloca aqui ó esses cantinhos aqui bem devagarzinho aqui também ó vamos fazer um detalhe aí a gente pega um pouquinho do sépia é bom que a tinta não esteja dura se ela tiver muito dura vai dar trabalho pra fazer essa parte mas ela também não pode estar assim aquarelada tem que estar uma consistência boa olha aí voltei e passei o siena em cima então a gente vai deixando as partes mais claras outras mais escuras olha eu não tô passando reto tô fazendo um zigue-zague como se fosse uma bordinha mais detalhada olha aqui como saiu fora não tem problema não depois a gente volta com o branco e tampa olha fica lindo né pode pegar um pincelzinho secado secado sai fora vem bem devagarzinho com o pincel tira a tinta aí ó deixa quietinho aqui espera secar e vem com o branco passa bem devagarzinho aqui se você vir com o branco agora pode correr o risco de borrar mais ainda aí vai dar mais trabalho então deixa secar só tiro aquele excesso da tinta deixa secar depois que secar você vem passa o branco ali devagarzinho e vai ficar lindo tá a pintura é assim a gente vem devagarzinho com calma e vai dar tudo certo ó agora eu posso pegar o sépia venho aqui na parte que tá mais lá atrás que eu quero que fique uma sombra coloco ele lavei o pincel volto com cena natural eu não quero que fique muito forte só quero que fique um pouquinho mais escuro olha que lindo fica muito bonito aqui embaixo nós vamos passar também nessa bordinha olha como fica lindo fica uma pintura muito bonita depois a gente volta e arruma aqui a folhinha do morango vou pegar aqui um pouquinho do sépia também vou colocar aqui ó que não vai aparecer muito né uma área mais escura então não vai aparecer tanto aí a gente espera secar volta pra ver se precisa de retocar alguma parte reforça com as áreas com o branco pra deixar a cor branca mais destacada aqui vou colocar um pouquinho do sépia bem pouquinho só pra dar uma escurecidinha bem devagarzinho porque aqui é danado pra borrar olha ficou muito lindo aí a gente volta aqui também e reforça aqui que o tecido ele vai absorver mesmo a tinta então não precisa voltar e reforçar olha que lindo então essa foi a pintura de hoje espero que vocês tenham gostado deixe os comentários o que vocês acharam se vocês gostam de pintar louça essa daqui é uma ótima opção pra quem gosta de pintar louça olha aí depois a gente vem em algumas partes aqui aqui embaixo ó passa mais um pouquinho do branco e aí depois que secar volta aqui e arruma então essa foi a dica de hoje muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau